Um ato público em Porto Alegre marcou hoje o Dia Nacional da Visibilidade Transexual. OAB, Defensoria Pública, URGS e entidades ligadas ao movimento LGBT promoveram a sétima edição do projeto Direito à Identidade, Viva Seu Nome. A iniciativa tem como objetivo facilitar a retificação do registro civil e de gênero. Quinze processos foram protocolados no Fórum da Capital. No Brasil, travestis e transexuais precisam da autorização do judiciário para conseguir mudar o nome e o gênero na carteira de identidade e na certidão de nascimento. Mas nem sempre o pedido é deferido pelo juiz, principalmente se a pessoa não realizou cirurgia de mudança de sexo. Aqui no Estado, o movimento promove, periodicamente, um mutirão de interessados em ingressar na justiça. Aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, em geral, nós temos uma aceitação melhor do que na média do país. Mas ela ainda está longe de ser do jeito que a gente deseja. A gente tem conseguido vitórias nesse sentido no segundo grau. Aí o tribunal está quase, digamos assim, pacificando a jurisprudência nesse sentido. Mas no primeiro grau ainda tem resistências. O direito a ter o nome e a designação de sexo alterados é somente uma das reivindicações do movimento. O Brasil é um dos países com o maior número de assassinatos de transexuais e travestis. 59 é muita coisa, é muito assassinato da população trans do Brasil. Este mês, para nós, foi um choque muito grande, para a gente entender o que está realmente acontecendo. A gente está lutando para denunciar isso para a ONU.